Recentemente, restaurado pelo IFAM em parceria com o governo do Maranhão, o Museu de Artes Visuais terá rotatividade nas exposições, além de uma nova proposta para as exposições artísticas. A gente fez uma seleção, uma curadoria, pensando em dar visibilidade às obras que até então não eram tão conhecidas. Porque antes da reforma, o museu ficou muito tempo expondo as mesmas obras. Obras bem conhecidas, de artistas famosos. E a partir disso, a gente pensou em dar agora uma visibilidade àquilo que não era visto. A exposição Ecoarte, que estreou a reabertura do museu, reúne serigrafias de artistas das Américas que abordam temas como o meio ambiente. O MAVE é um dos museus que englobam a Praia Grande, o bairro mais cultural de São Luís. É uma forma de valorizar a nossa história. Considere que também é um aspecto bastante positivo, porque revitaliza o reviver, garante que a gente tenha as pessoas frequentando os lugares e ao mesmo tempo mantém.